Música Quantas vezes passei veneno, saia com 10 no bolso Mas dinheiro não é nada, quando se tem amigos loucos Tá com você na alegria, tá com você no sufoco Amizade vem de berço, mexeu com, mexeu com todo E mudamos a trajetória, fé fez a vida mudar Junto derrotamos a derrota, ela não faz ninguém chorar Não sou de falar muito, mas essa eu vou falar A inveja pra nós é o uísque, dá som traz pra nós tomar Gata de todos modelos, nós não se apega em cores Mulher trata com respeito, a de fé e as de valores Só vivemos o hoje, só Deus sabe o amanhã Sorri em cima do seu sorriso, é disso que eu sou fã Subiu, sorriu, quando viu tanta beleza Se abriu, dois fios na mente, só pensou besteira Sentiu e ouviu o rompo de cada naveira Nossa de todas as cores, se é louco é em cachorreira Subiu, sorriu, quando viu tanta beleza Se abriu, dois fios na mente, só pensou besteira Sentiu e ouviu o rompo de cada naveira Nossa de todas as cores, se é louco é em cachorreira Se é guiazica, meu amor, se é louco é em cachorreira Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quantas vezes passei veneno, saia com dez no bolso Mas dinheiro não é nada, quando se tem amigos louco Tá com você na alegria, tá com você no sufoco Amizade vem de berço, mexeu com, mexeu com todo E mudamos a trajetória, já fez a vida mudar Junto derrotamos a derrota, ela não faz ninguém chorar Não, sou de falar muito, mas essa eu vou falar Inveja pra nós é uísque, dá som traz pra nós Toma gata de todos modelos, nós não se apega em cores Mulher trata com respeito, a de pé e as de valores Só vivemos o hoje, só Deus sabe o amanhã Sorri em cima do seu sorriso, é disso que eu sou fã Subiu, sorriu, quando viu tanta beleza Se abriu, dois piu na mente, só pensou besteira Sentiu, ouviu o rompo de cada naveira Nossa de todas as cores, se é louca em cachorreira Subiu, sorriu, quando viu tanta beleza Se abriu, dois piu na mente, só pensou besteira Sentiu, ouviu o rompo de cada naveira Nossa de todas as cores, se é louca em cachorreira Se é guiazica, meu irmão, se é louca em cachorreira Se é louca em cachorreira É o DJW, o mais falado, tu tá ligado? Tu tá ligado?